Aqui só tem heróis Aonde você chegar, vai ser de todos a história Sonhamos, lutamos pra ser real ariquemis de glória Aonde você chegar, vai ser de todos a história Sonhamos, lutamos pra ser real ariquemis de glória Por vermelha que abraça o preto, real ariquemis de amor És o clube do meu coração, na alegria, tristeza e na dor Aonde você chegar, vai ser de todos a história Sonhamos, lutamos pra ser real ariquemis de glória Aonde você chegar, vai ser de todos a história Sonhamos, lutamos pra ser real ariquemis de glória Nossa história é vencer e vencer Sou real, sou o céu da Amazônia Sou amor, sou o fruto da terra Sou real ariquemis de glória Aonde você chegar, vai ser de todos a história